Estamos aqui na AVF Franchising Expo 2012. Eu vou agora conhecer Tiago Samuel, presidente da SPA das Sobrancelhas. Tiago, seja bem-vindo. Muito obrigado, Paola. Agradeço a oportunidade de podermos aqui dividir essa situação maravilhosa que hoje nós vivemos dentro do Franchising. E esse é o seu primeiro ano aqui na Feira da AVF? Sim, é o nosso primeiro ano nessa grandiosa feira. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer toda a Associação Brasileira de Franchising, que mais do que fazer um trabalho focado para o nosso segmento, vem apoiando muito fortemente os novos empresários, os novos empreendedores, para que possamos também galgar o nosso espaço dentro do mercado. Olha só, vocês estão despertando a atenção de muitos na feira por ser uma marca nova e está aí não só num estande grande, mas num importante posicionamento e realmente um estande muito bonito, se destacando. E com algo diferente, porque é tão específico, do SPA de sobrancelhas. Queria que você contasse como é que começou. Sim, estrategicamente, para a companhia, é fundamental participar de um evento como esse, de maneira correta, representativa, pois é um investimento que nós sabemos que tem um retorno garantido. Isso é fato. Bom, SPA de sobrancelhas é uma empresa que já existe há cinco anos. Ela nasceu no bairro do Meier, no Rio de Janeiro. E a sua operação como Franchising iniciou em outubro de 2011. Então, somos uma empresa relativamente nova no Franchising, mas já estamos com mais de 90 unidades comercializadas. Puxa, 90 em menos de um ano. Sim. Me conta como é que funciona, qual é o investimento inicial? Hoje o SPA da sobrancelhas está situado no segmento de micro franquias. Sabemos que o mercado nacional hoje vive esse momento da ascensão da classe C, de novos empreendedores. Então, hoje o investimento no nosso negócio está em 49.900, com toda a estrutura completa de produtos, equipamentos, suporte 360 graus. Olha só. Então, você já vinha anteriormente do segmento de franquias? Sim. Essa história é bem interessante. Eu era CEO de um grupo de fotodepilação, na verdade o maior grupo de fotodepilação do país. E dentre essas feiras, essas oportunidades, eu conheci o SPA da sobrancelhas. Eles estavam interessados em comprar a minha franquia. Eu diagnostiquei a oportunidade e a partir daí fizemos uma negociação, fiz a aquisição da empresa e hoje nós somos, graças a Deus, um grande sucesso. Estamos muito felizes aí com isso. Olha só. Mas os fundadores continuam lá na empresa? Sim, na verdade eu tenho que reconhecer o Marco e a Jane mais do que sócios, são meus grandes amigos, é uma família que eu tenho e acho que quando a gente consegue conciliar os resultados financeiros e corporativos com um bom relacionamento pessoal entre a equipe é fundamental. Então, eu tenho que reconhecer que o mérito é deles, com certeza. Bom, vocês ficam sediados no Rio de Janeiro? Sim. A nossa sede operacional fica no Rio de Janeiro e nós temos uma extensão, que é a nossa célula comercial, que fica em três corações no sul de Minas. Eu sou tricordiano. Tá brincando. Sim, é a terra do Pelé. É a terra do Pelé, eu ia falar isso, é o ano das entrevistas de três corações. Que bom, eu fiquei muito feliz aí, inclusive, nós fomos citados na abertura da feira pelo nosso presidente da ABF, eu fiquei muito lisogeado com essa exposição e o Pelé estava na mesa, ele estava ao lado. Estava lá, três corações participando intensamente na abertura desse ano. Agora, então, me conta um pouco mais da estrutura que vocês oferecem para os 90 franqueados. Hoje nós temos uma preocupação fundamental com o nosso pós-venda. Então, falando em comercialmente, a pessoa faz o investimento de R$ 49.900, ele tem todo o suporte completo, acompanhamento de análise comercial, validação de ponto, jurídico, arquitetônico, marketing e operações. São várias células que trabalham para auxiliá-lo desde a escolha do ponto até a pós-inauguração. E para operar, tem algumas estruturas bacanas que nós temos como características. Isso que eu ia perguntar, como é que funcionam as estruturas? São lojas? De que tamanho? Hoje, Espada Sobrancelhas, estrategicamente, escolheu algumas atuações. Então, hoje nós podemos atuar tanto numa loja de frente de rua, podemos atuar num shopping center e, principalmente, que acho que é o grande diferencial, nós podemos montar a nossa franquia num prédio comercial, numa sala comercial. Mas e aí? Como é que vai conquistar clientes? Geralmente, nesses centros comerciais, o fluxo de pessoas é muito intenso. E, consequentemente, ele também está bem localizado com comércios e em uma região bem, com índice populacional elevado. Então, nós temos uma estratégia de marketing, onde ele faz abordagem com esse cliente no próprio estabelecimento e ao seu redor, através de algumas ações específicas que nós temos traçadas como estratégicas. Olha só. Então, e aí, qual é a estrutura? Quantos funcionários uma unidade começa? Ela é de fácil operação. Então, com uma unidade a partir de 25 metros quadrados apenas e dois funcionários, já é capaz de iniciar sua operação a todo vapor, com boa receptividade. E em quanto tempo o franqueado vai obter o retorno desse investimento dos R$ 49,900? Eu tenho até muito orgulho de dizer, o pessoal até, mas é isso mesmo? Esse é o prazo? É. Hoje, o nosso prazo de retorno está em oito meses. É um resultado já histórico das nossas unidades. O nosso resultado líquido esperado com essa operação enxuta, ela fica de R$ 10 a R$ 15 mil líquidos ao mês. É um resultado bem agressivo. Agora, Tiago, eu fico imaginando como viabilizar com apenas um serviço. Porque a mulher está acostumada a, vamos dizer, ir ao cabeleireiro, enquanto faz o cabelo, já faz a sobrancelha, a unha. E vocês só oferecem o serviço das sobrancelhas, é isso? Isso. Nós trabalhamos com embelezamento do olhar. Então, o nosso core, o nosso principal negócio, ele está focado nos cílios e nas sobrancelhas. É feito um trabalho de diversos serviços oferecidos para essa especialidade. Hoje, o Espada Sobrancelhas, ele é o maior centro especializado do mundo já, em termos de pontos de venda e atendimentos. Então, existem vários serviços onde proporcionam um ticket médio elevado, com a variedade de serviços. E nós proporcionamos também alguns tratamentos de estética facial, como limpeza de pele, massagem relaxante. Isso ajuda também no incremento do faturamento. Com certeza. E, vamos dizer, qual é o perfil do público que frequenta cada uma das unidades? Hoje, é um leque bem expansivo. Toda mulher, ela cuida da sua sobrancelha, seja da classe A, B ou C. Então, hoje, o Espada Sobrancelhas, ele está situado para atender o público A, B e C. A nossa faixa etária parte dos 15 anos até os 90. Até os 90 é bem ampla. E são só mulheres ou homens que também fazem as sobrancelhas? É. Ultimamente, até na própria mídia aberta, tem se comentado muito sobre isso. Os homens, cada dia mais, vêm se preocupando com a beleza, com o bem-estar. E eles são, sim, nossos clientes. A grande maioria mulher, óbvio, mas é uma cultura que já está se quebrando. O homem, ele está começando a se preocupar cada vez mais com a sua beleza. Olha só. E me conta como é que tem sido os resultados aqui na ABF, em Franchising Expo, esse ano. Bom, nós estamos hoje no nosso segundo dia de feira, né? O primeiro dia nosso, nós já tínhamos algumas formalizações feitas, então foram vendidas 15 franquias no primeiro dia de feira. E hoje foi um dia de sucesso, estamos muito orgulhosos. Nós vendemos 20 unidades hoje. É um número espetacular. Então, esses números de unidades, eu tenho que atualizá-los em breve. Com certeza. E qual é o tempo para a inauguração de uma unidade, entre a assinatura de contrato e a inauguração? Pela nossa experiência, Paula, ele gira em torno de 70 a 90 dias, que tem todo um script a ser seguido. Então, a nossa experiência traça realmente entre esse período. E vocês oferecem em termos de diferenciais para os candidatos que estão buscando uma franquia? Bom, hoje o Espada Sobrancelhas tem um valor de investimento relativamente acessível. O valor da franquia, se eu for contabilizar, ele é muito superior. Mas, estrategicamente, eu escolhi por uma pulverização, um aumento de capilaridade em uma velocidade mais rápida. Então, torna-se acessível. E o nosso suporte completo, além da diferenciação, nós somos o único centro especializado, a única franquia especializada em embelezamento do olhar. Olha só. E com quantos colaboradores a franqueadora está hoje? Hoje a franqueadora conta com 20 colaboradores internos, preparados para atender todas as necessidades dos nossos franqueados e os nossos futuros franqueados também. Já estão espalhados pelo Brasil inteiro. Tem algum mercado específico que vocês estão focando mais? Ou em qualquer região, tendo um candidato interessado, pode procurar? A nossa estratégia realmente iniciou-se pelo Rio de Janeiro. Hoje, no Rio de Janeiro, nós já temos 19 unidades em operação. E quando nós fizemos essa consolidação, nós abrimos a comercialização para todo o Brasil. E o nosso grande start começou há alguns meses. E acreditamos que esta feira é uma virada de tempos para o Espada Sobrancelhas. Eu acho que é um Espada Sobrancelhas antes da feira da BF e um Espada Sobrancelhas pós-feira. Acreditamos muito nisso. Desejo muito sucesso para vocês e bons negócios durante a feira. Eu que agradeço, Paulo, pela oportunidade. Muito obrigado pela ajuda. E estaremos sempre à disposição para o que precisarem. Imagina. Essa entrevista fica por aqui. Mas logo tem mais novidades aqui da BF Franchising Expo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho